Esse monitor é um Dell 8K 32 polegadas, o valor no Brasil é de 30K, inclusive estou vendendo, sou o de Brasília. Cara, tu paga 30K no monitor e tem um mouse de 5 e um teclado de 10 conto, cara. E um PC de 500 reais. É sobre isso. Da porra.